Pessoal, como de costume, eu faço testes de vez em quando para poder verificar se está tudo bem com a nossa saúde, se a gente não está exposto, nem expondo ninguém a riscos desnecessários em virtude do trabalho que a gente faz. Porém, no teste de hoje, eu fiz aqui pela manhã e testei positivo para a Covid. Estou bem, graças a Deus, sem sintomas, minha família está toda negativa, mas claro que irei fazer o protocolo do isolamento dos 5 a 7 dias e vou continuar monitorando toda a evolução do quadro. Mas quero aqui reafirmar a vocês, tanto do nosso quadro de saúde, como vamos continuar trabalhando de forma remota, de forma online, pelo WhatsApp, enfim, não importa. A cidade não vai parar, nada vai deixar de acontecer, porque a nossa equipe está preparada, está pronta e eu vou continuar monitorando tudo aqui de casa. Queria dar essa notícia em primeira mão. Obrigado pelas mensagens, obrigado pela oração e muito em breve, fé em Deus, essa bicha vai embora, a gente vai estar com a nossa saúde plena, podendo estar cuidando da cidade, rodando Pernambuco e falando de futuro, falando de trabalho, falando do que a gente gosta de fazer, tá bom? Um abração, boa semana, fica com Deus, se cuida, quem não se vacinou, se vacina. Obrigado. Obrigado.